Alô, galerinha do Dinâmica! Welcome back to our English class, our conversation class, né? Que a gente aprende inglês, mas a gente aprende inglês de um jeito diferente, trabalhando as quatro habilidades. Não é isso, galerinha? Então, vamos lá, vamos direto para o trabalho, porque hoje tem muita notícia boa, tá, gente? Hoje tem muita notícia boa. Hoje a gente vai... Basicamente, a aula da gente vai ser uma aula simples hoje, né? A gente vai trabalhar, a gente vai fazer o homework, basicamente, que o homework é esse que vocês já fizeram, já tentaram fazer, alguma coisa conseguiu fazer, outras coisas ficou meio assim, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos lá. Por que é que essa barra está aqui? Ops! Por que é que essa barra está aqui? Não sei por que é que a barra está aqui. Espero que vocês não estejam vendo a barrinha, porque eu estou vendo a barra que está bothering me. All right, seven graders? Então, a gente hoje, como eu estava dizendo, nós vamos trabalhar, tá certo? O homework, ok? O homework da gente, por isso é importante ter o livro, notebook, tudo para fazer anotações. Nossa, hoje está meio de... Como é que se diz? Está meio desorganizado. Bom, a gente hoje vai fazer o homework, páginas 128 a 131. Novamente, quem não fez, pausa agora o vídeo e vai tentar fazer. Ah, mas eu não lembro. Então, vá reassustir os vídeos. Por quê? Porque se você não tentar fazer, você não vai aprender. Você está se enganando e está jogando o dinheiro de papai e mamãe na lata do lixo. Alguns têm mais facilidade? Ah, não, professor. Eu sei, eu aprendo rápido. Talvez. Alguns tenham mais facilidade, outros não. No entanto, mesmo para os que têm facilidade, se tivesse tentado fazer, tivesse assistido, tivesse feito as atividades, com certeza ia saber muito mais. E não adianta chegar para mim e dizer assim, professor, eu já sei esse assunto. Sabe por que não adianta? Por que você não sabe tudo? E eu provo, eu sei, sabe como é que eu sei que você não sabe tudo? Por que eu não sei tudo? Eu estou sempre aprendendo algo novo. Então, não vamos nos enganar, boys and girls. Não nos enganemos, por favor. Ok? Vou compartilhar aqui, mas eu acho que a gente não vai usar. Então, novamente, a aula de hoje é Homework, página 128 a 131. E a gente vai falar sobre algo mais. Esse algo mais, eu só vou dizer a você que vai ficar até o fim da aula. Ok? Então, vamos lá. Unit 5, What We Look Like. A gente já teve uma aula da primeira parte, a gente já teve uma aula da segunda parte e agora a gente vai para o Homework. Let's go. Ok? Então, aqui está no começo? Não. Oh, Sorry, guys. So, Workbook Unit 5, Lesson 1. Para quem ainda está meio perdido, essa é a página 128. É o começo do nosso Homework. Ok? Então, Circle the odd word out. Ok? Então, a gente vai fazer essa primeira atividade. Essa atividade, essa odd one out, é o seguinte. Odd é aquilo que é diferente, aquilo que não pertence àquele conjunto. Odd é diferente, é ímpar. Inclusive, odd significa também ímpar, que ímpar também significa algo que é diferente do normal, do padrão. Então, basicamente é isso, é algo que é fora desse padrão. Tá certo? Então, o primeiro já está feito para a gente. Primeiro, green, blue, short e brown. Você vê que os quatro primeiros, os primeiros, a gente tem cores. Tá certo? Então, a gente tem cores. Short é cor? Não. Short não é cor. Tá certo? Short é um adjetivo. Tá? Muita gente vai dizer, não, short é short de vestir. Não. Short no plural é que é o nosso short de vestir. Ok? Então, vamos lá. A gente tem a opção número dois. Curly, bald, wavy and straight. Esse daí é até um pouquinho complicado. Eu achei que o livro deu uma vacilada aí nesse daí, porque ele fala de estilo de cabelo, né? Então, curly é curly é encaracolado, fetia magna, wavy ondulado e straight liso, né? Então, mas aí ele coloca bald, né? Bald é careca, então, teoricamente, não seria estilo nenhum. No entanto, o livro não leva em consideração que pode sim ser um estilo. De repente, tem homens, por exemplo, que gostam, a maioria é homens, né? Mulher, acho raro, mas tem mulher que raspa aqui do lado, né? e tal, mas não é bald. Mas, bom, tem homem que gosta de raspar a cabeça, eu conheço, tem conhecidos que raspam a cabeça, simplesmente passam a máquina zero e deixam raspado. Então, pode ser um estilo, pode ser considerado um estilo, né? Mas, de qualquer forma, tá aí, tá feito. No problem, a resposta desse daí seria bald, ok? Na opção 3, nós temos average height, altura média, nós temos longa, nós temos short e nós temos wavy, ok? Bom, esse daí, tá certo? a gente vai também, o livro deu, é meio atrapalhado, né? Porque quando você coloca long, apesar de long, se falar de algo, quando a gente fala que a gente, de nós, da nossa altura, a gente não fala que a gente é longa, a gente fala que a gente é tall, tá? mas mesmo assim, é confuso, ele poderia ter colocado uma opção melhor. Mas aqui, ó, também ele falou de estilos de cabelo, né? Falou wavy, falou short, falou long, cabelo longo e altura média. Altura média se trata de altura, assim, do nosso corpo. Então, average height, também um pouquinho, esse daí ficou um pouquinho confuso. Por isso que a gente tá fazendo esse homework, né? Porque se você ficou na dúvida, por alguma razão, eu tô explicando aqui agora. A gente tem number four, red, a gente tem tall, a gente tem brown e a gente tem blonde. Claramente aí, tá se falando de cor de cabelo. Então, red, cor de cabelo, brown, cor de cabelo e blonde, cor de cabelo. Mas tall, não, tall, se refere a quando a pessoa é alta, tall, ok? Vamos lá. Number five. Aí a gente tem mustache, a gente tem beard, a gente tem glasses e a gente tem blue. Claramente, isso daí são features, features que a gente tem na gente. Então, mustache, aqui, mustache, beard, aqui beard, glasses, cadê meus glasses? Deixa eu ver, tá por aqui meus glasses, 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 glasses. Tem algum lugar? Não. tá no meu quarto. No problem. Glasses. E aí vem blue. Blue é uma cor. Blue é uma cor. Ok? E por fim, number six. A gente tem glasses, a gente tem tall, a gente tem short e a gente tem altura média, average height. Claramente aí, glasses, né? Que é um feature, não trata de altura. altura. Ok? Então, number one, circle the odd one out. Está feito, vamos para number two. Look and read, then write the names under the correct pictures. Ok? Look and read, then write the names under the correct pictures. Então, a gente tem essa moça aqui, Wendy, a gente tem essa outra moça que a gente não sabe quem é e a gente tem essa outra moça que a gente não sabe quem é. Então, vamos lá, de acordo com a descrição, Wendy já está feito para a gente, tá? Martha, Wendy e Brianna are from Seattle, Washington. Então, as três são da cidade de Seattle, Washington, o estado de Washington. Para quem fica, tio, mas não é, não é, Washington não é a capital dos Estados Unidos, é Washington, D.C. Também tem um estado chamado estado de Washington, onde fica Seattle. Brianna is average height, ok? Então, altura média, not tall and not short, nem alta nem baixa. She has glasses and she has short curly hair. Então, Brianna, já fica fácil para a gente aqui dizer que essa daqui é que é Brianna. Brianna é com dois N's, Brianna, com dois N's, Brianna. ok? Por quê? Ela tem cabelo curto e encaracolado. It's black. Ok? Cabelo preto. Tá certo? E ela usa she has glasses. Ela usa óculos. Ok? Martha. Bom, Wendy já está dado ali, né? Então, aqui já é claro que é Martha. Martha. mas ainda assim a gente vai identificar aqui porque a ideia da atividade não é fazer. É fazer e entender. Então, Martha has long, wavy, brown, brown de, a gente chama castanho, né? Marrom é o castanho. She's not short. She's not tall. Wendy has long hair. Wendy já está feito. Wendy has long hair. Longo também. Straight, né? Liso e bem reto. Brown hair. She's not tall. She's not short. Ok? Então, está aí identificadas as três moças. Ok, pessoal? Espero que todo mundo esteja aqui me acompanhando que no fim da aula a gente tem algo importante para falar e é muitíssimo importante porque hoje, né? Vocês entregaram o trabalho, tá certo? Esse trabalho, ele vale nota, ele vale a nota da primeira unidade, tá certo? E eu tenho notícias importantes para falar sobre a nota da segunda unidade, ok? Então, ó, pay attention. Vamos lá. Complete the chart with words from the box, ok? Então, a gente tem essa caixinha aqui, average height, altura média, bald, careca, blue eyes, olhos azuis, glasses, óculos, mustache, bigode, red hair, cabelo vermelho, straight hair, cabelo, né? Reto, tall, alto ou alta, e wavy hair, cabelo ondulado, ok? Então, quando é que a gente usa is e quando é que a gente usa has, tá certo? Eu vou ter que subir aqui aqui, porque senão o chart não fica aparecendo, então, vou ter que olhar daqui do livro, dar uma olhadinha daqui do livro, para poder... Mas vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala que a pessoa é average height, fala de altura, a gente, obviamente, usa, diz que a pessoa é alta, não diz que a pessoa tem alta ou tem altura. A gente diz a pessoa is average height, is, qual a opção tem lá? Tall, né? É tall que tem lá? Tall, tall, tá certo? E quando a pessoa é, ela é, a gente até diz ela é careca, ela não... A pessoa pode estar careca, né? Mas ela não... A gente também diz que a pessoa tem uma careca, mas geralmente a gente fala que a pessoa é careca. Então, em inglês é a mesma coisa. The person is bald. Ok? Agora, quando a pessoa, a gente fala do cabelo, por exemplo, a gente diz que a pessoa cabelo ou olhos, a gente diz que a pessoa tem cabelo vermelho ou tem olhos azuis. Então, a person has, no caso, has blue eyes. Ok? A person has blue eyes. A person has glasses. E a gente também usa um outro verbo, que é o verbo usar, que é o wear. A person wears glasses. A gente também fala que a pessoa usa glasses. Ok? A pessoa também tem um mustache. Mustache. Has a mustache. A gente também, cabelo, novamente, has red hair. A pessoa tem cabelo vermelho. Também a pessoa tem straight hair. Falou de cabelo. Straight. Straight. Ok. está certo. Não, está errado. Straight hair. Straight hair. falou de cabelo, falou de olhos, falou de algo que você tem no seu corpo, você usa has, porque você tem. Mas, quando você é algo, então, a gente vai dizer que é is. A gente vai usar o verbo to be. Is. Ok? Muito simples essa atividade, mas é aquela história. Tudo é com prática. Se a gente não pratica, gente, a pessoa pode até ter entendido. entendeu? Ah, tá, entendi. Mas, daqui a pouco, esquece. Então, é muito importante que vocês façam essas atividades do workbook online. Estou confundindo com outras coisas. Do workbook. Essas atividades, esse workbook que fica atrás do livro. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo em frente. Opa, espera aí. Não, era para ter apagado aqui. Calma aí, calma aí. Ok. Agora a gente vai. Activity two, complete the conversation with words from activity one. Tá? Aquelas palavras a gente vai usar aqui para completar essa conversa. Não vai caber tudo, no problem. Is that your father? Esse é seu pai? No. That's my uncle. my uncle is short, my father is tall. Não, é o meu tio. O meu tio é pequeno, baixo, e meu pai é alto. I like his beard and 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 o que? Mustache. Mustache. I like his beard and his and mustache. Eu gosto da barba dele e do bigode. Do you? I don't. Você gosta? Eu não. Yeah, I like mustaches. Sim, e eu gosto de bigodes. Liz fala, e Danny, this is a black and white photography. You can't see, but he has red hair. Okay, red hair. Apesar de que é from activity, é como é que ah, okay, this is a black and white photography, porque é uma fotografia em preto e branco. You can't see, but he has red hair. Você não consegue ver porque a foto é em preto e branco. Tem cabelo vermelho. O que eu já ia dizer assim, tá, mas como é que sabe que não seria straight hair ou wavy hair, né? Mas é porque aí se refere a cor. Está dizendo que a foto é em preto e branco. Entendi. Um pouquinho complexo, né? Um pouquinho complexo, mas a gente está aqui exatamente para dirimir essas dúvidas, tá? Então continuando. Really, it looks blonde. Mesmo parece ser loiro. No, it's red. And he has blue eyes. not green like mine. Então ele tem olhos azuis e não verdes como o meu. A Elise fala his hair is long. Is it wavy? O cabelo dele é longo. É ondulado. No, it's straight. No, it's straight. É reto. Cabelo é reto. My father doesn't have any hair. Isso daí tá fácil. He is bald. Ele é carequinha. É dos carecas que elas gostam mais. Música antiga. Tá? Então, gente, atividade assim, né? Meio complicadazinha, mas novamente com esforço, com dedicação, eu acho que vocês não têm dificuldade, não. Até rimou. Vamos lá. Read the words in the box, then write them next to the correct sentences. Então, aqui, a gente tem vocabulário de personality traits. O que são personality traits? São personalidade, né? Traços de personalidade. shy, revisando novamente, shy, tímido, creative, criativo, outgoing, em uma pessoa despojada. Kind, uma pessoa boa, practical, uma pessoa prática, and energetic, uma pessoa energética. Então, he finds, o primeiro já está feito, né? O primeiro é, he loves to talk to people. Uma pessoa que adora conversar com pessoas, é outgoing. He finds good solutions to problems. Ele acha soluções para os problemas. Que tipo de pessoa é essa? É uma practical person. Pessoa que é prática. Tá? She writes music, makes sculptures, and has new ideas. Então, ela escreve música, ela faz esculturas, e ela tem novas ideias. Que tipo de pessoa é essa moça? Como é que eu sei que é moça? Como é que eu sei que é uma mulher? Porque está usando she. E olha, porque usou she, o s no verbo de ação, no verbo principal. She writes, she makes, she has. Lembrando que have não é has, mas é has. É uma exceção, ele se transforma, ele se transforma de have para has. Se aprende, se eu não me engano, isso no quinto ano, é no quarto, é no quinto ano, tá, galerinha? Que a gente já aprende, muitos aqui talvez não tenham vindo do fundamental um da gente, mas lá no brick by brick, a gente aprende isso lá atrás. Veja como, veja a importância de você passar por um conteúdo, você aprender esse conteúdo, eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo não está lembrado disso, mas é quarto ou quinto, vocês já estão no sétimo e muita gente ainda não sabe dessa regrinha, do have, tá bom? Então, waste no time, aproveite agora para dizer a partir de agora, faça um pacto com você mesmo ou você mesma, diga assim, a partir de agora, todo conteúdo, vou me dedicar, eu vou aprender, eu não vou deixar para depois, porque quando chegar lá na frente, eu vou pressar e não vou conseguir, ok? Vamos lá, number four, she likes to play sports, study a lot every day and do lots of things, quem é? Nossa, já estou cansado só de ver, né? É uma pessoa que é energetic, energetic, ok? É uma pessoa energética, que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Number five, he doesn't like to talk to people or go to big parties, ele não gosta de conversar com as pessoas ou ir para festas, ele é shy, shy, é uma pessoa tímida, feito eu, tá certo? Number six, será que cabe number six aqui? He helps others, e aí que tipo de pessoa assim? É uma pessoa que é kind, uma pessoa boa, ok? Então, terminado aqui, vamos para activity to match the questions and answers. Oh, Katy Perry! Vocês são fãs de Katy Perry? I hope so. Então, não vai caber tudo. Então, a gente vai fazer os quatro primeiros, depois a gente vai fazer o resto. Então, infelizmente, não vai caber tudo aqui. Era interessante que a gente conseguisse colocar. O primeiro já está feito, né? What your father like? Aí, a opção é he's shy, but he's funny. Ok? Então, a gente vai fazer um match dessas perguntas e essas perguntas só aceitam um tipo de resposta. What your father like? Lembram-se da aula ao vivo, lembram-se da aula gravada, que quando a gente tem só estrutura like no final, é sobre a personalidade da pessoa, personality traits. Então, a única que fala da personalidade do pai, então, aqui, o pronome pessoal é importante, he, está falando do pai dela, então, he's shy, but he's funny. Ele é tímido, mas é engraçado. Poderia ser esse, poderia se o pronome pessoal não fosse they, they fala de eles ou elas, você está perguntando sobre o pai, não faz sentido nenhum. Então, esse primeiro aqui eu vou passar, realmente não vai caber, não tem jeito. Então, vamos lá, pessoal. Infelizmente, vocês vão ter que acompanhar pelo livro de vocês, tá? Então, vamos lá. What do your cousins look like? What do your cousins look like? Então, cousins plural, primos ou primas. e look like estrutura de physical characteristics. Então, a única opção que caberia aí seria a A, tá? They're tall, eles são altos, and they have short, curly hair, tá? A única opção que cabe, falando de características físicas e o pronome se encaixa, cousins plural. Number three, what's your sister like? Tá? A única opção que caberia aí seria a opção D que não aparece na tela, mas aí vocês podem ler um livro de vocês que é She's really creative. She's an artist. Então, tá perguntando com característica pessoal, né? Da irmã dela. Então, pronome pessoal she e descrevendo a personalidade dela. She's really creative. She's an artist. Ok? Number four, what are your grandparents like? Grandparents plural. Usavós, tá? Eu vou colocar aqui a B, porque o pronome pessoal tá correto. They're, they are. They're outgoing and energetic like, like, personalidade. Estão me acompanhando até agora? Estão conseguindo captar a vossa mensagem? Ok, então vamos continuar. aqui, number five, number five, what does your brother look like? Então, com o que é, look like, característica física. Brother, irmão. Qual é o pronome pessoal? He. Então, qual é a opção aqui? A F. Seria F. He's shy, but he's funny. Desculpa. Esse daí foi do pai, né? Desculpa. He's short and he has glasses. Look like, descrever fisicamente. Ele é pequeno, né? Ele é baixo e ele usa óculos. E, finalmente, o número seis. What does your favorite singer look like? Então, aí pode ser he or she, porque singer pode ser cantor ou cantora. Tá? Então, a gente vai ter que buscar ou he or she, mas look like, a gente sabe que é descrição física. Então, a única opção que vai restar é a opção C, que é she's average height. Então, ela tem altura média. She has black hair, cabelo preto, but sometimes it's blue or pink. Mas, às vezes é azul ou rosa. Então, na verdade, isso não é sobre Katy Perry, né? Na verdade, isso daí é alguém descrevendo, alguém falando. Acho que alguém quer fã de Katy Perry. Ok? Boys and girls, se tiverem alguma dúvida, please use your class app. Ok? E vamos aqui já para a nossa última página. Eu disse que ia ser rápido. né? E fácil. Ok? Quem tem a dúvida, está tirando tudo. Espero que esteja tirando todas as dúvidas. Então, a gente tem esse livro aqui, Charlie and the Chocolate Factory. Eu acho que a maioria de vocês já leu, já leu não, desculpa, pelo menos já assistiu esse livro, né? Já assistiu esse filme, né? Porque a gente não assiste um livro, a gente assiste um filme, a gente lê um livro. Então, vamos lá. Vamos respondendo aqui. What's the name of the book? Então, está aqui logo na cara, né? Esse daqui deveria ser fácil. Charlie... Charlie... e a Fábrica de Chocolates. Ok? Who is the author? Quem é o autor? roll down. Que nome estranho. Roll... É o que está aí, né? Roll... Roll... Down... Ok? Esse camarada aí, está certo? Aqui, essa atividade muito, muito, muito fácil. É só para dar uma... uma... aquecida, né? Porque a gente vai ver, vai ler o texto agora sobre... sobre o livro. Ok? Então, vamos lá. Agora vem a parte um pouquinho mais complexa, mas Teacher Leo está aqui para ajudar vocês. Vamos lá? Read about the Charlie and the Chocolate Factory. Then answer true or false. Então, vamos lá. Charlie and the Chocolate Factory is a popular novel for children from 1964. Então, Charlie e a Fábrica de Chocolates é um novel. Novel, gente, novel não é novela. Tá certo? Novel aí é um falso cognato. Muita gente confunde novel por novela. Apesar que o nome novela ele origina de novo. Novo é uma história, é o desenvolver de uma história. E novela vem disso daí, vem desse desenvolver do plot, né? De toda uma história por trás. Mas aí a palavra novela ela foi mudando o significado. Ela foi ganhando mais esse formato que hoje existe nas nossas nas nossas TVs, né? Através dos canais aí. Hoje não só a Globo, mas outros canais também fazem novelas. Mas aí é uma história. Novela é uma história que é desenvolvida, que fulano se apaixonar por Cicrano, por Beltrano, que um odeia o outro e tal. Mas aí novel é quando é escrito. Geralmente novel é usado para quando é escrito, algo é escrito num livro. É um plot, é uma história que se desenvolve. Entendeu? Então você vê que tem uma certa similaridade. e tem, porque novela vem de novel, mas esse significado mudou com o tempo. Então, popular novel for children, não saberia nem a tradução, na verdade, novel para português. Não sei nem se tem tradução. So, popular novel para crianças de 1964. The author is Roald Dahl. O autor é Roald Dahl. The main character is Charlie. O principal personagem é Charlie. His family doesn't have much money. A família dele não tem muito dinheiro. But one day Charlie wins a ticket to visit a famous chocolate factory. A família dele não tem muito dinheiro, mas um belo dia a família dele ganha um ticket para visitar a famosa fábrica de chocolate. He wants to meet Willy Wonka, the owner of the Wonka chocolate ferry. Então, ele quer conhecer Willy Wonka, que é o dono da fábrica de chocolate. O nome da fábrica é o nome do dono. Wonka, fábrica de chocolate. Charlie goes to the factory with his grandmother and four other children and their parents. Então, Charlie vai para a fábrica com o seu grandfather, com o seu avô e outras quatro crianças e seus pais. They see lots of exciting and interesting things, but all the children have terrible problems at the factory. Então, eles veem coisas bem legais, bem interessantes, mas todas as crianças têm problemas terríveis na fábrica. In the end, Charlie and Willy Wonka become friends. No fim, Charlie e Willy Wonka se tornam amigos. Charlie and his family can live in the factory now and the factory and the factory is Charlie's. Charlie e a sua família agora conseguem viver na fábrica e a fábrica é de Charlie agora. Faz muito tempo que eu assisti esse filme mas assistia muito. Eu assistia aquela primeira versão ainda, aquela versão com Johnny Depp que eles vão falar agora. Eu nunca cheguei a assistir. Ah, assisti. Qualquer deles. There are two movies based on the novel. Então, tem dois filmes baseados nesse novel. Willy Wonka and the Chocolate Factory from 1971. Foi esse que eu assisti. Willy Wonka e a fábrica de chocolate de 1971 e Charlie and the Chocolate Factory from 2005. E aí, Charlie e a fábrica de chocolate de 2005. Esse eu não assisti, nunca assisti. The actor Gene Wilder is Willy Wonka. O ator Jenny Wilder é Willy Wonka in the 1971 movie no filme de 71 e Johnny Depp is Willy Wonka em 2005. Johnny Depp faz Willy Wonka 2005. Então, vamos lá para a atividade de interpretação. Tá certo? E a gente vai marcar true or false do jeito que está pedindo aqui. Answer true or false. Então, primeiro já está feito. Charlie and... Deixa eu abrir aqui. Charlie and his family have a lot of money. Charlie e sua família tem muito dinheiro? Falso. No texto diz que não. Willy Wonka is the owner of the chocolate ferry. True. Willy Wonka é o dono da fábrica de chocolate? Sim. True. Five children go to the factory with their parents or grandparents. Cinco crianças vão para a fábrica com seus pais ou os seus avós. True também, né? Porque Charlie vai com o avô dele. Tá? Willy Wonka doesn't like Charlie. That is false. De acordo com o texto. Até porque ele acaba se tornando o dono da fábrica depois, né? Não sabia desse detalhe que no fim ele se tornava o dono da fábrica. Number five. There are three movies about Charlie and Willy Wonka. It's also false, right? Porque no texto diz que na verdade só são dois filmes. E Johnny Depp is Willy Wonka in the 1971 movie. Johnny Depp faz Willy Wonka no filme de 71. False. Ele faz o personagem de Willy Wonka no filme de 2005. Alright, boys and girls. So, with that, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Tá certo? Em relação aos homeworks. Espero que vocês tenham feito tudo direitinho. Tá certo? Porque agora se tiverem alguma dúvida sempre podem me consultar lá no Class App. Ok? Porque agora a gente vai falar um pouquinho de um outro tema. Tá certo? E lembra que eu falei que vinha algo importante? Yeah! 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 That's it, boys and girls. a nossa próxima aula, tá certo? Vai ser uma revisão das Units 3 and 4. Tá certo? Eu vou fazer uma revisão das Units 3 and 4. Deixa eu ver aqui, abrir o calendar. Tá certo? hoje, quarta-feira 22, né? A gente encerrou Unit 5. Tá certo? Mas a gente vai fazer uma revisão na próxima aula, tá certo? Que é no dia 29. Ok? Dia 29 é a nossa revisão das Units 3 and 4. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os nossos assuntos, os principais assuntos da Units 3 e a 4. Por quê? Porque no dia 5 de agosto a gente vai fazer a nossa prova, ok? A nossa prova de segunda unidade. Yep, you heard that right. Vocês ouviram corretamente. A gente vai fazer uma prova no dia, na nossa próxima aula, que será dia 29. Hoje é dia 22, né? Dia eu vou explicar como é que vai ser feita essa prova. Os detalhes desta prova, ok? Então, comecem a estudar Units 3 and Units 4. Novamente, vocês hoje, hoje foi o prazo final de entrega do nosso trabalho. Trabalho esse que vale para a nota da primeira unidade. Essa prova do dia 5, ela vale para a prova da segunda unidade. E, por isso, na próxima aula, faremos uma grande revisão das Units 3 and 4. Ok? Então, como homework, tá? Vocês vão estudar Units 3 and 4 e usar todo o material. Já vão começando a estudar Units 3 and 4 todos os materiais que vocês têm disponível à sua disposição. Aulas gravadas, reassistir aulas gravadas. Você não precisa reassistir a aula toda, gente. Basta de repente ver aquele tópico que você ficou mais na vida. Você pode ir no livro e aquela parte que você não entendeu direito, tentar refazer uma atividade, eita, não conseguiu fazer essa atividade, então, vou assistir aquela aula para o professor me ensinar, me explicar aquela parte. Então, aulas gravadas, os livros, obviamente, o livro de vocês com as atividades feitas, anotações que tiverem feito, que eu estou sempre pedindo para fazer anotações, no caderno ou no livro também, tanto faz, tá certo? E as atividades de homework, essas, que a nossa prova, é baseada nessas atividades de homework, exatamente para vocês terem algo familiarizado. Ok, boys and girls, any questions, se tiverem perguntas, por favor, procura a gente lá no Class App, ok? E, para terminar, num tom mais leve, tá certo? Aí, a nossa mensagem de hoje, kindness matters, ok? Kindness matters, alright? Então, bondade importa, ser bom, ter bondade é importante. Os líderes do século 21 serão líderes empáticos, líderes que têm empatia. Então, sejam empáticos para solucionarem os problemas do mundo e se transformarem grandes líderes que, com certeza, vocês serão. Tá bom? Por fim, tá aí minhas redes sociais, né? Se quiserem seguir. Aí, é o Instagram, tá certo? Deixa eu voltar aqui para o começo. É o Instagram at solutions underline English. E aí, também, é o meu link, esse link leva direto lá para o meu perfil do Facebook. Ok? Sei que muitos, talvez, muitos nem tenham Facebook, mas aí, se tiverem, sigam-me nas redes sociais para dicas de inglês. Ok, boys and girls? Então, with that, I say goodbye. See you guys around. See you guys for our review. Important, important, important. Goodbye.